E aí pessoal, Tomé aqui e no vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como que eu levei minha loja de 0 a 22 mil reais Utilizando apenas um produto Bom, vocês provavelmente devem estar se perguntando qual que é o produto que eu estava vendendo na minha loja Bom, a boa notícia é que eu estou com ele aqui e eu vou mostrar para vocês hoje exatamente como que eu vendi esse produto aqui Um produto simples, no caso um mousepad, eu estava vendendo esse produto na minha loja de dropshipping E a gente chegou de 0 a 22 mil reais vendendo apenas ele Foi tipo assim, na verdade 95% esse produto e mais outros produtos ali que o pessoal ia comprando na loja Porque não era uma loja só de um produto, mas só esse produto que estava vendendo Isso daí era o que o pessoal chama de winning product ou produto vencedor É um produto que realmente está vendendo E hoje eu vou mostrar para vocês, além de te dar acesso a esse produto aqui totalmente gratuito É um produto vencedor, esse produto aqui realmente está vendendo muito E é um produto que vocês podem vender na sua loja também Então realmente é um produto que vale a pena e que eu recomendo que vocês vendam Inclusive eu vou te ensinar exatamente a estratégia que eu usei para poder promover esse produto Porque não adianta nada eu ter um produto vencedor, mas não ter uma fonte de tráfego Porque o negócio funciona no seguinte pessoal, você precisa ter o produto certo e a fonte de tráfego certa também Não adianta nada você ter o produto e não ter ali uma fonte de tráfego boa Então se você quiser acessar além desse produto, eu vou deixar um link aí na descrição Onde eu vou te dar meu fornecedor, vou te dar minha estratégia Eu vou te dar um mapa mental literalmente para você seguir onde você vai ter que fazer passo a passo Vai ter lá tudo passo a passo para você fazer Vai ser praticamente um para casa, mano Porque eu realmente quero que vocês tenham resultados na loja de vocês Eu realmente quero poder ajudar o máximo possível E por isso que além de te dar um produto que me fez ali 22 mil reais Além de te dar, além de criar ali entre aspas concorrentes ali para mim Eu quero também te dar estratégia para você sair detonando ali nesse ano de 2018, tá certo? Então bom, é só você acessar o link aí na descrição Vai ter ali um lugar para você colocar o seu e-mail Você vai colocar o seu e-mail lá e você já vai receber esse produto e a estratégia Mas sem enrolação então, vamos começar com os passos aqui de hoje Bom, é o seguinte pessoal, tem basicamente 3 passos que eu usei Para poder levar a minha loja de 0 a 22 mil reais Utilizando essa estratégia, vendendo esse produto aqui Bom, o primeiro passo foi criar a minha loja no Shopify E utilizar o método de dropshipping para poder vender esses produtos Então, o que eu estava fazendo basicamente? Eu coloquei, para quem não sabe o que é método dropshipping É quando você basicamente compra de um fornecedor um terceiro Então, vamos supor que o João comprou na minha loja Eu vou lá no Eduardo, vou comprar o produto do Eduardo Que é o meu fornecedor E o Eduardo vai enviar o produto para o João Eu vou ser só o intermediário Eu não vou ter que ter estoque Eu não vou ter que ter investimento inicial comprando ali vários produtos Que eu não sei se vão vender no futuro E eu não vou ter que estar lidando ali com a questão da entrega Eu simplesmente vou ser o intermediário Eu vou passar ali o código de rastreio para o meu cliente Eu vou garantir para ele que o produto vai chegar É até por isso que a gente precisa ter fornecedores de confiança E por isso que a gente vai utilizar ali o AliExpress Que é um fornecedor gigantesco ali da empresa Alibaba Que é uma empresa ali bilionária Que garante para a gente que o produto vai chegar, né? Então, é realmente algo que na maioria das vezes vai chegar A não ser pela crise ali dos correios Que talvez demore um pouco Mas vai chegar o produto E se não chegar, normalmente a gente vai ter que oferecer reembolso Mas, realmente funciona muito bem Porque você não vai ter que ter o investimento inicial grande Que normalmente muita gente fica com o pé atrás, né? Para criar uma loja normal A gente precisa ter um investimento monstruoso ali nos produtos Então, com o dropshipping você não precisa ter esse investimento Mas, a parte de dropshipping é o ideal para vocês começarem Só que onde que eu crio a minha loja? Aí que o Shopify entra E a gente vai criar uma loja no Shopify Colocar essa loja no ar Colocar vários produtos nessa loja Para poder garantir ali para os nossos clientes Que é uma loja de confiança Vai fazer uma loja legal E ali, nessa plataforma A gente vai conseguir criar e exportar os produtos, etc Com a minha loja no ar Inclusive, se vocês quiserem Eu deixei o link aí na descrição Onde você pega 14 dias totalmente gratuitos Na sua loja do Shopify Então, se você quiser dar uma olhada realmente Vale a pena Eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada Porque você vai conseguir 14 dias grátis Então, só clicar ali embaixo Para poder pegar 14 dias grátis no Shopify Mas, com a minha loja pronta O que eu preciso fazer agora? Porque não adianta nada eu ter a minha loja pronta Na verdade, muita gente já Para quem ainda não criou a loja Pensa que criar a loja é a parte mais difícil Mas, na verdade, não, pessoal A parte mais difícil disso tudo É conseguir vender A parte mais difícil é você encontrar o seu produto certo E a fonte de tráfego certa Para poder vender E esses daí são os passos 2 e 3 A segunda parte No caso, o segundo passo O segundo pilar Que a gente vai precisar ter É o produto vencedor Bom, como eu falei Eu já dei aqui para vocês O produto vencedor É esse produto aqui Inclusive, não adianta nada Eu ter ele aqui na mão Sem passar para vocês um link Algo que vocês consigam acessar E é por isso que o link Está logo abaixo aí na descrição O produto vencedor Vocês já tem, pessoal Esse produto aqui Está vendendo muito Você pode encontrar outros produtos também Inclusive, eu ensino mais sobre isso Na minha mentoria Eu ensino vocês a encontrar produtos vencedores Produtos que realmente estão vendendo Mas, eu já estou te dando aqui 100% de graça O produto que me fez ali 20 mil reais Então, menos de 10 mil reais Eu podia vender esse negócio aqui, mano Porque ele realmente teve um retorno Mas, eu estou dando ele aqui para vocês Totalmente de graça Porque eu realmente quero que vocês tenham resultados Está certo? Então, o segundo passo É você encontrar um produto vencedor Como a gente já tem Vamos passar aqui diretamente Para o passo 3, pessoal Bom, o passo 3 Para vocês fazerem 20 a 22 mil reais Com a sua loja do Shopify É você simplesmente utilizar A fonte de tráfego certa Qual seria a fonte de tráfego certa, pessoal? Bom, muita gente pensa que é o Facebook Ads É o Instagram Ads É o Tabula Entre várias outras Na verdade, pode ser sim Se você tiver experiência Você consegue usar o Facebook Ads Se você tiver dinheiro para investir Você consegue usar o Instagram Ads Até YouTube Ads Você consegue usar também Mas, a questão não é essa, pessoal A questão é que você No começo Você provavelmente não vai ter Tanto dinheiro para investir Muito dinheiro que eu falo Seria ali 5 a 10 mil reais Para poder investir Você provavelmente não vai ter isso E qual que é a estratégia melhor Para iniciantes Começarem no Shopify E conseguirem fazer as primeiras vendas Para depois poder investir ali Em anúncio do Facebook Anúncio do Twitter Anúncio do YouTube Bom, a melhor forma para você começar É utilizar o Marketing de Influenciadores O que seria o Marketing de Influenciadores? É basicamente quando eu pego Esse produto aqui Eu vou simplesmente Entrar em contato com um YouTuber Eu coloquei o produto na minha loja Eu vou entrar em contato com um YouTuber Eu vou entrar em contato ali Com alguma pessoa que tenha influência Nas redes sociais Seja uma pessoa que tem uma conta grande Ali no Instagram Uma pessoa que tem uma conta grande No Twitter Ou até no YouTube Como eu estava falando ali YouTuber é quem faz vídeos ali Para o YouTube E eu vou pegar essa pessoa Vou falar com ele o seguinte Olha Você pode promover Eu gostaria que você promovesse Esse produto aqui Colocando uma intro No início do seu vídeo Só mostrando ali A página de vendas do produto Que seria ali A página da sua loja E o cara vai falar Basicamente isso Ele vai falar Olha pessoal Se você quiser garantir Um mousepad legal Para caramba Um mousepad gamer Dá uma olhada No link na descrição Que a loja O nome da sua loja Está vendendo esse produto Então dá uma olhada lá Que está valendo muito a pena É basicamente isso Que ele vai fazer Ele vai fazer uma intro De mais ou menos 10 a 20 segundos E vai jogar bem no início do vídeo Para poder pegar O máximo de gente possível E como já diz o nome Influenciadores Seriam pessoas influentes Nas redes sociais Então Esse pessoal ali já tem Um público grande Um público de nicho Que você vai poder selecionar No caso Nesse caso Vai ser games Então A gente vai pegar Influenciadores ali De tecnologia De games E vai simplesmente Promover ali Com eles E eles são muito influentes Pessoal Já tem um público ali Que já confia neles Isso daí Vai ser algo Muito bom mesmo Porque Quando a gente pega Alguém que já tem um público Alguém que A gente realmente já confia Fica muito mais fácil De vender Porque Se você joga um anúncio Ali no Facebook O cara Não vai ter certeza Que realmente funciona Não vai ter certeza Que é confiável Mas se o influenciador Promover a sua loja O cara que já é influente Que já tem ali Pessoas que Acompanham ele diariamente Eles vão realmente Confiar muito mais em você Do que se você Simplesmente jogasse ali Um anúncio No Facebook Twitter ou No Youtube Então Quando você Promove com alguém Que já é influente Fica muito mais fácil De você conseguir vendas E assim Fecha aqui A nossa estratégia De como eu fui De 0 a 22 mil reais Utilizando apenas Esse produto Aqui pessoal Bom Basicamente Esse daí foi o vídeo De hoje Se vocês quiserem Inclusive Eu tenho uma lista De influenciadores Que eu vou te passar Diretamente Eu vou te colocar Em contato ali Com um cara Que trabalha com a gente Que é o nosso Influencer Manager Que seria o nosso Gerente ali De influenciadores E ele vai te passar Influenciadores Para você promover Ali Esse produto Ou outros produtos Que você quiser Tá certo Então Tudo que você vai ter Que fazer É colocar esse produto Na sua loja Promover Com os influenciadores Que eu vou te passar E você provavelmente Vai conseguir vendas Tá certo É lógico que isso daí É o básico Você vai ter que Dar uma estudada Um pouco melhor Inclusive Se você quiser A gente tem ali Uma mentoria Que vai te ensinar Passo a passo Eu vou te colocar Em contato ali Com o pessoal Que cuida ali Dessa mentoria Onde eu vou te ajudar Pessoalmente A conseguir resultados Mas Esse daí é o básico E esse daí Já vai te dar Um resultado Bem legal mesmo Tá certo Então bom Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E eu espero te ver No próximo vídeo Um abração Tamo junto